Ficou muito prazer em receber no meu canal o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal. Muitos o conheceram especialmente pela maior apreensão, não é? A maior apreensão da história de madeira clandestina e ilegal na Amazônia. E é bom lembrar que o delegado Alexandre Saraiva também é doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade. Portanto, é um colega também, viu? No mundo acadêmico. Delegado, muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. E eu estava lendo a documentação, acompanhando, e eu fiquei, sinceramente, cada vez eu fico mais impressionado, né? Por exemplo, com essa operação, o volume apreendido ultrapassou 200 mil metros cúbicos. Correspondente a cerca da lotação de 6.600 caminhões, que perfazem 80 quilômetros, caso eles estivessem enfileirados. Que, para quem nos acompanha aqui em São Paulo, é mais ou menos a distância entre a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade de São Paulo, e a cidade de Santos. É um negócio, assim, inacreditável. Então, antes de tocar em outras questões, delegado, eu queria que, justamente, o senhor falasse dessa apreensão, retomasse, fizesse uma síntese da importância dela e dos efeitos que parecem que foram, creio, eu não sei se estou errado, negativos, por incrível que pareça, porque o senhor acabou não permanecendo mais em Manaus, na superintendência, e acabou, se não me engano, o senhor está em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Marco Antônio Vila. É sempre um grande prazer conversar contigo. E, só inicialmente, esclarecer que a minha participação se dá como acadêmico que estudou, que escreveu uma tese já defendida sobre crimes ambientais na Amazônia, atuação de organizações criminosas. E eu não falo em nome da Polícia Federal, não estou mais à frente das investigações, mas, é claro, as investigações, a parte que eu vou falar já é desconhecimento público, e são dados de público, entre aspas, porque é público, mas a sociedade brasileira não conhece os meandros do que está acontecendo na Amazônia. E eu acho que, se a gente quer resolver o problema, a primeira coisa que nós precisamos, como sociedade, como país, é entender o que está acontecendo, entender a dinâmica desse crime na Amazônia de hoje. Essa apreensão é uma coisa gigantesca. Eu já estava há quase 11 anos na Amazônia, e eu nunca tinha me deparado com uma situação de tão absoluta ilegalidade e de tão absoluta sensação de impunidade por parte dos criminosos. E, pior, eles ainda se entendem inocentes, perseguidos. Essa organização criminosa, como é comum e é uma característica de todas as organizações criminosas, por todo mundo, isso está na Convenção de Palermo, é justamente a infiltração nas instituições do Estado. É como um parasita que vai dominando o Estado, vai se apoderando de todos os braços do Estado, das pernas, do coração. E, se não houver uma ação dos anticorpos, ele acaba por transformar o Estado em um servo da organização criminosa. Isso aí existe, pelo mundo, vários exemplos que são chamados de Estados fracassados, Estados que são dominados por organizações criminosas. E, da mesma forma que o Estado sofre essa ação, as empresas também, que, na verdade, não são empresas, viram apenas como se fosse uma empresa zumbi, que só existe para a prática do crime, não existe para uma atividade ilícita. Uma empresa, para ser chamada de empresa, para ter uma denominação jurídica de empresa, tem que praticar um ato lícito, o objeto tem que ser lícito, não prescrito em lei, não proibido em lei, desculpe. E não é isso que a gente vê acontecendo. E é tanto crime junto, e é tão grotesca a fraude que encontramos lá, que a gente vai começar da grilagem. Então, um dos grandes problemas para se gerenciar o nosso patrimônio natural é a grilagem. Ou seja, é a propriedade privada que não é privada, ela só tem uma aparência de privada. Não é que aquelas terras, que são chamadas terras devolutas, tenham que ficar para o Estado, ou tudo tenha que ser transformado em unidade de conservação. Terra indígena é isso, mas tem que se dar uma destinação a essa terra. Mas essa destinação deve ser feita pela forma da lei, que é a lei das licitações, a lei 8666, que vale para a União e vale para os Estados também. Então, o Estado não pode simplesmente, com base em informações falsas, simplesmente efetuar uma doação a pessoas que não têm nenhuma situação jurídica que lhes garanta direito a essas terras. E nós temos vários casos, aliás, todos os casos daquela região, para você ter uma ideia, dos 226 mil metros cúbicos, que foi a última contagem que nós fizemos, que a Polícia Federal fez e anunciou, apenas 30% foi reivindicado. Reivindicado. E quem reivindicou apresentou documentação demonstrando as fraudes. Então, assim, nós temos o ovo da serpente, e eu já falei isso várias vezes, bato muito nessa tecla, foi a lei complementar 140, que quando transferiu para os Estados a possibilidade, a atribuição de ser, a possibilidade não, a atribuição de autorizar ou não o desmatamento, os planos de manejo, o uso alternativo do solo, não que fosse perfeito quando estava na União, mas a própria geografia dos Estados da Amazônia, as capitais parecem uma cidadezinha do interior, então a proximidade, uma cidadezinha do interior, às vezes é maior que a capital do norte, então a proximidade das forças políticas com as instituições de meio ambiente é muito maior, é muito próxima. E esses servidores ficam sujeitos a uma pressão absurda, em que pese, e há de se fazer ressalva, os servidores são verdadeiros heróis, já conheci vários, vários, não são muitos, eu diria que até a maioria, que vão e escrevem todas as ilegalidades, se manifestam contrariamente, duas páginas depois da autorização, como se aquele parecer não existisse. Isso eu vi no Roraima, vi no Amazonas e vi no Maranhão. Quando, por um acaso, essa operação começou por um acaso, nós acabamos adentrando também no Pará, nós vimos que a situação é ainda pior, porque no Pará nem processo administrativo tem, e se é uma coisa que há garantia, uma das garantias do Estado de Direito, que há garantia que o Estado vai agir de acordo com as leis que criou, é o processo administrativo, que justamente tem que ser público, os atos têm que ser documentados em ordem cronológica, assinados, para que fique ali apontada com clareza a responsabilidade de cada pessoa por cada ato. No Pará não existe processo, não existe, é inacreditável falar um negócio desse, o Estado que mais desmata, ele não faz um processo administrativo para autorizar o desmatamento, é uma confusão, uma parte está em papel, outra parte está em meio digital, ninguém consegue acessar o sistema, a rigor, a rigor, esses processos são públicos, como deveria ser? Qualquer cidadão deveria ter acesso a esses processos? Claro que não aos dados pessoais do requerente, mas a parte material, isso está previsto no artigo 225 da Constituição, a publicidade de todo o ato, todo o ato público, que implique em impacto ambiental, está lá no artigo 225. A lei do processo administrativo, acho que a 9784 também, prevê a publicidade do processo administrativo e se aplica aos Estados, nada disso, isso é totalmente ignorado em todos esses Estados que eu trabalhei, mas, pelo menos existe o processo, tem dificuldade de ter acesso ao processo, mas o processo existe. Agora, no Pará foi montada uma forma de atuação que a organização criminosa é tão poderosa que ela nem processo tem. Eles não participam, o Pará e o Mato Grosso não participam do sistema nacional do SISDOF, é outro absurdo. Então, essas verdades e que eu fico falando aos quatro ventos, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade não como policial, mas como cidadão, de alertar, de dizer para a sociedade, olha, o que está acontecendo é isso, fiquei lá dez anos, o que precisa ser feito é isso. Aí, confundem às vezes com questões políticas, partidárias, ideológicas, não tem nada disso. Estou tentando o tempo todo fazer uma abordagem técnica e isenta. Técnica e isenta. De onde surgiu o problema e como resolver o problema? Sim. É, delegado, eu imagino as agruras do que é desse trabalho, porque é uma região enorme, em que a pouca presença do Estado, especialmente do Estado Federal, o senhor alertou uma questão que é histórica na República Brasileira, a questão do poder central e dos poderes estaduais. Quer dizer, como os poderes estaduais acabam ficando maculados pela pressão das oligarquias estaduais. e a força vem, então, de quem tem e detém o poder federal. Daí a importância que a Polícia Federal tem. Eu imagino que os funcionários estaduais especialmente passaram como o senhor bem destacou. Não é fácil ir em uma área tão sensível como essa da Amazônia e que há também apoio, infelizmente, de algumas autoridades municipais, estaduais e federais nesse processo de destruição do meio ambiente, desmatamento, etc. Eu queria colocar uma questão para o senhor porque eu li agora no noticiário, estava acompanhando nesses últimos dias, um projeto de que as polícias militares, já fazendo gancho com os estados, que podem aplicar multas ambientais, uma espécie de militarização ambiental. Uma deputada aqui de São Paulo é que apresentou esse projeto. O que significa isso concretamente, delegado? O senhor tem uma experiência de uma década naquela região. Primeiro, eu quero ressaltar o meu respeito e admiração pelo trabalho dos policiais militares. Na minha família, tenho tios, primos na polícia militar, considero que é a polícia mais importante para a segurança pública, a polícia mais importante para a segurança pública, assim como o IBAMA é o órgão mais importante para o meio ambiente. Então, bons vizinhos se fazem com bons muros. as instituições têm atribuições e nós que não devemos fazer confusão entre essas atribuições. Deve haver colaboração, mas não deve ocorrer usurpação. Então, por exemplo, a polícia militar pode apoiar e tem apoiado muito em várias frentes. Agora, a atividade fiscalizatória tem nuances, tem detalhes técnicos que não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. A Polícia Federal, quando vai a campo, e isso sempre foi uma regra não escrita, mas cumprida sempre, o IBAMA estava com a gente. Por quê? Dá uma segurança jurídica muito maior. Na Androantos, nós não contamos com o IBAMA, infelizmente. Por quê? Porque houve aí um verdadeiro desmonte do IBAMA. Servidores, inclusive alguns amigos meus, eram sempre de fazer uma operação e no dia seguinte, sabe-se lá, Deus, por que? Não estou fazendo nenhuma acusação, mas fato é, relação de causa e efeito. O cara faz uma operação um dia, no outro dia está removido. É, no mínimo, inoportuna. Inoportuna, porque dá uma sinalização péssima. A sinalização é péssima. Agora, isso aí, esse desmonte, ele acontece no âmbito federal e no âmbito estadual. Por exemplo, o Pará não faz concurso, curiosamente, o Estado que mais desmata, não faz concurso para analista ambiental há muito tempo e contrata temporários. Faz um concurso para servidor temporário, com duração de contrato por um ano, que não pode ser renovado. Você imagina? É totalmente diferente o vínculo, a sensação de pertencimento, de vocação, se ele só vai ficar um ano. Então, assim, você vê que a coisa toda é estruturada para não ter fiscalização. Para não ter fiscalização. é isso que é terrível. Deixa eu colocar uma questão justamente para o senhor. Por que eu estava acompanhando as multas do IBAMA, os autos de infração, que primeiro tem o alto de infração, que depois gera uma multa? Não sei se eu estou correto. Por que depois isso não é pago? E aí acaba, creio eu, não sei, fazendo um efeito meio que em cadeia. Qual razão? Por que ocorre isso? Pelo mesmo motivo de que as ações penais também acabam prescrevendo. Sim. É a falta de um arcabouço legal que priorize a proteção do meio ambiente. Então, assim, a multa acaba por ser... A multa acaba por ser... não paga aviso por prescrição. Muito tempo os recursos acabam não acontecendo o pagamento e as ações penais e as penas são muito baixas quando se aplica apenas a lei 9605, penas baixíssimas. E aí não acontece o pagamento. Tem uma tese de um servidor do IBAMA, Jair Schmidt, uma tese premiada, que ele aborda exatamente isso, essa questão da efetividade do pagamento da multa. muito, muito baixo. Deixa eu perguntar uma questão aí para o senhor. Eu estava lendo toda a documentação, lendo os relatórios, acompanhando no noticiário, como sempre, e o senhor tinha certo momento dito o que são essas vistorias falsas? Quer dizer, aquela aparência de legalidade à exportação de madeira, por exemplo, como é que é feito esse processo dessas vistorias que não são vistorias e que legalizam o ilegal? Ela é uma não-vistoria, ela não é feita, ela só existe no plano formal, ela não existe no plano material. Sim, sim. Tá, então, alguém faz uma falsa vistoria ou não precisa nem ao local, não sei, ou vai. Não vai ao local. Não vai ao local. Não, sequer vai ao local. Não vai ao local. Produz o documento? Uma imagem de satélite. Ah, tá, tá, sim. Aí produzo a vistoria, essa, vamos chamar de vistoria entre aspas, essa vistoria autoriza aquele corte de madeira naquelas terras que muitas vezes aí tem essa questão de grilhagem, como o senhor se referiu anteriormente, não há um título legal de propriedade, quer dizer, já é uma segunda ilegalidade, né, além do documento falso, e aí vem o corte da madeira, já é o terceiro crime, é uma lista de crimes, e aí depois tem esse, quando a gente olha no mapa, entre o local onde houve a extração ilegal e a exportação da madeira por um porto marítimo, não sei, né, é uma distância muito grande. O que ocorre, delegado, nessa distância? Porque a gente que está no sul do país, no caso aqui no sudeste, as pessoas não conhecem direito, que a Amazônia, a maior parte dos brasileiros não foram à Amazônia, e tem uma, imagina, cortou, já saiu, não, como é que é? São distâncias de centenas de quilômetros, como é que é feito esse processo? É, depois que a madeira ganha o documento de origem florestal, ela vai transitar tranquilamente, vai passar por todas as estradas e vai chegar no porto. O que nós temos que controlar é a emissão do documento de origem florestal, por isso que eu bato tanto nessa tecla da importância do processo administrativo, que é o que dá o documento de origem florestal. Vou dar um exemplo que eu falo sempre. Uma organização criminosa especializada em vender carro roubado como carro legalizado. Ela pode vender o carro roubado como peças, ela pode vender o carro roubado como sucata, mas se ela conseguir, se ela tiver um processo administrativo dentro do órgão estadual que gere um documento, acho que o nome é CRV, era DUT, para aquele veículo, ela agrega um valor imenso e o veículo vai transitar tranquilamente. Ninguém compra um carro sem documento, ninguém vai comprar uma madeira sem DOF. É por isso que é muito menos exportar, não dá para exportar sem DOF. Não dá para exportar sem DOF. O ponto nodal da proteção da Amazônia é o documento de origem florestal que passou para os estados. Antes era a TPF, chamada TPF, mudou para DOF, que aí ficou para os estados. Não que a TPF fosse perfeita, não. A TPF tem grandes defeitos e o DOF tem grandes qualidades. A TPF, por exemplo, era feita com papel moeda, da Casa da Moeda. Às vezes, acabava o papel moeda e o Ibama ficava sem P como eles pediam a TPF, aí conseguiam eliminar e tinham que deixar passar tudo. O DOF foi um avanço, que é um sistema eletrônico, autodeclaratório, pode ser fiscalizado. Por outro lado, a atribuição foi para o Estado e aí até para uma questão de estrutura também menor. E quando você está falando de um sistema eletrônico, é preciso que ele seja de forma... A cada três meses, seis meses, um ano, mas tem que ter uma atualização dele, justamente para evitar as fraudes. Já ocorreram várias fraudes nos sistemas do Ibama, em DOF. Tem essa fragilidade também. Delegado, então fica assim. Então, parte da madeira, vamos ir para explicar quem nos acompanha ao corte ilegal, grande parte segue pelos rios, devido, inclusive, a dificuldade de acesso das estradas. Parte vai pelas estradas, que são muito precárias, certamente, na região, e parte vai pelos rios. Não sei se estou correto. Aí elas vão para o caminho até chegar lá no porto, onde vai ser exportado. O mercado qual é preferencial? Europa, Estados Unidos, Ásia, qual é o delegado? Europa e Estados Unidos, Estados Unidos, América do Norte, mas Europa e América do Norte vai coisa para a China também, Ásia, muita coisa. E tem uma outra questão na questão da madeira, que o que a gente... A gente não vende madeira em tora, a gente não exporta madeira em tora, que seria madeira sem nenhum tipo de processamento, que para nós seria péssimo, porque a gente precisa... Nós deixaríamos de empregar muita gente na indústria lícita. Mas a gente exporta uma madeira semiprocessada. Ela vai para uma serraria? Como é que... Explica, por favor. Ela vai para uma serraria? Agora, em bruto, vai para a serraria. Ali ela sofre um processamento básico, pranchões, caibros, ripas, bem básico. E dali ela vai para a exportação ou para o mercado interno. O que acontece quando essa madeira chega no mercado externo, quando chega na Europa? Se transforma em quê? Móveis. E aí se agrega um valor imenso. Nós geramos... A nossa madeira gera emprego na Europa. Nossa madeira gera emprego na Ásia. E a gente... Eu não duvido nada que a gente acaba... Eu nunca olhei mas eu não duvido que a gente acaba importando algum móvel feito com braseira brasileira. Então, isso aí... O que é que nós... Porque não basta repressão. A polícia é apenas, e assim como Ibama, apenas uma parte do problema. Resolve uma parte do problema. Quando a coisa está... É como um bombeiro chega lá para apagar o fogo. Mas, assim, quem vai reconstruir o prédio são os engenheiros, né? É outra parte. Então, o que a gente precisa é de dar alternativas econômicas para a região. E uma delas... Uma delas seria a indústria moveleira. É isso que eu queria perguntar ao senhor. Quais são os engenheiros... Quais são os engenheiros... Qual o papo? É, primeiro, essa argumentação de que falam que a madeira... Que as operações geram desemprego. Isso aí é um pouco de falácia. Porque o que a madeira nativa representa no PIB é ínfimo. 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 O que domina a exportação de madeira brasileira é a madeira plantada. Essa sim. Pinos, eucaliptos... O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais. Agora, a gente não pode dizer que tem uma atividade criminosa que se acabar vai gerar desemprego. Essa lógica é mais... Seja lá qual for, vai gerar desemprego, mas tem que acabar. Agora, as pessoas precisam ter uma... Tem que se alimentar. Tem que botar o pão dentro de casa. E uma das possibilidades é a gente... Primeiro, acabando com a ilegalidade, já vai haver um momento de contratação de mão de obra imensa. Porque hoje não se contrata em dinheiro florestal. não se contrata técnicos especializados. Não se contrata porque não precisa. Não precisa. É só assinar um papel e botar lá no processo social. Não se cumprem os direitos trabalhistas. A maioria trabalha com mão de obra análoga a escravo. Não se paga energia elétrica. Grande parte, 80%, não paga sequer energia elétrica. Então, isso inviabiliza o empreendedor honesto de competir com o desonesto, com quem não cumpre a lei. Porque o custo de trabalhar dentro da lei obviamente é muito maior. Muito maior. Então, para nós termos o manejo florestal, e eu acho que o manejo florestal é o caminho para a exportação de madeira legal, essa exportação de madeira que vai gerar renda para o país de verdade, vai agregar valor, é a gente que tem que tirar o crime dessa equação econômica. Porque o crime inviabiliza, inviabiliza completamente. E, num segundo momento, isso já vai ter um impacto muito positivo, num segundo momento, um aproveitamento maior da madeira. Porque, hoje, se aproveita 25% da tora e acho que 10% da biomassa da árvore. Isso é um desperdício enorme. a natureza leva de 400, 200, até mil anos para criar uma árvore daquela ali. Ou seja, não é um recurso tão renovável assim. Não é. Precisa ser gerenciado. Precisa ser manejado. A gente consegue fazer isso, sim, porque a Amazônia é muito grande. Então, é possível. Mas, não vendendo madeira da forma que estamos vendendo. A madeira brasileira está sendo vendida nos Estados Unidos a preço de compensado e de pinos. Na Europa, a preço de eucalipto. Isso é um preço viu. Isso é um absurdo. E isso vai durar muito tempo. Vai acontecer igual aconteceu no Sudeste da Ásia. No Sudeste da Ásia, onde foi a indústria madeireira que destruiu, que foi a ponta de lança da destruição, hoje fornece cada vez menos madeira ao mercado internacional por causa de uma produção irracional de madeira. E o que está gerando? O efeito colateral disso gerando uma pressão na madeira da Amazônia. Isso é ruim? Certamente muito ruim pelas florestas asiáticas. Mas, para o Brasil, é uma oportunidade de crescimento econômico, desde que nós tenhamos técnica para gerenciar a floresta. E o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem desenvolvido um manejo florestal há mais de 30 anos, estudos com mais de 30 anos. o professor Niro Iguchi do IMPA tem um trabalho sensacional sobre isso, sobre plano de manejo. Ele tem uma área chamada Lanazef 2, que é lindíssima, não sei se você conhece, fica a 50 quilômetros de Manaus. É uma área muito legal lá, que o IMPA estuda há mais de 30 anos. Como se fazia o manejo, o corte da árvore aqui, quanto tempo a árvore vai levar para crescer. Então, nós temos uma tecnologia que poderia ser aplicada. Já temos bastante coisa, mas não é. O maquinário utilizado para essas empresas é o maquinário ultrapassado. Aqueles empresários não investem em maquinário. Por quê? A matéria-prima é de graça. Para que vão investir em maquinário para aproveitar melhor a madeira? Então, são esses gargalos que inviabilizam a madeira como uma... Poderia ser um novo recurso, uma nova comodice do Brasil no exterior. Uma última questão aí, delegado. A hipocrisia dos compradores na América do Norte, na Europa especialmente, que acho que são os maiores destinos. Alguém vai dizer assim, mas chegou a guia aqui com um carimbo de que é absolutamente ilegal. Presumo que alguém pode responder assim. Como é que é? Porque, afinal, existe tudo isso aqui, esse retrato dantesco, que o senhor apresentou, porque existe mercado lá, existe uma procura lá. Daí que vem o oferecimento daqui. Como é que fica essa questão? Por quê? Não sei se há, posso estar cometendo algum erro, algum trabalho de cooperação entre, por exemplo, as polícias e os institutos aqui do Brasil com a Europa, com a América do Norte? Como é que é essa questão? Essa questão que você colocou foi a mesma feita para mim na oportunidade pelos embaixadores europeus que tiveram uma reunião em Manaus. São 12 países europeus com o vice-presidente Mourão, estava presente também a ministra da Agricultura e fizeram essa pergunta. Mas a Madeira na palestra chega lá com um documento. ok. Falei, mas então por que vocês não aceitam o mesmo critério para a carne bovina brasileira, por exemplo? Porque quando a Europa trata da Madeira e é o regulamento europeu 995 de 2000, é um regulamento extremamente vago. É uma legislação frouxa em que o importador só tem que declarar de quem comprou uma vez, depois não precisa mais. Quando a gente compara com o regulamento europeu 1760, que trata da importação de carne bovina aí, meu, é de um rigor, são mais de 200 artigos, a palavra rotulagem vem escrita 35 vezes, o boi tem que recebê-la no pasto, brinco, depois passaporte, passaporte, está escrito passaporte, uma cadeia de custódia minuciosa. Eu falei para ele, por que vocês não aplicam? Não sou contra, não, acho que eles têm motivos deles, tem problema de, alguns problemas sanitários, tudo bem, mas se querem proteger a Amazônia, por que não usam o mesmo regulamento com a madeira? Eu tenho uma resposta, apesar de não ser da área econômica, posso estar falando de uma impropriedade, mas, na minha opinião, é porque a nossa madeira entra no mercado europeu como insumo, entra na economia europeia como insumo para a economia deles. Eles não têm um produto lá para substituir a madeira dura, tropical. Não tem, ao passo que os nossos produtos agropecuários entram como concorrência. Então, por isso, é um tratamento diferente. Por exemplo, Roraima, o que tem que plantar de soja em Roraima equivale a, no máximo, uma cidade do Mato Grosso produtora de soja. Então, não é a soja que está destruindo a Amazônia, não estou aqui fazendo nenhuma defesa do agronegócio com ideológico, não estou fazendo simplesmente mostrando o que não é. Por quê? O que uma organização criminosa mais deseja, e o tráfico internacional de madeira é dominado por uma organização criminosa, o que uma organização criminosa mais deseja é ser confundida com uma atividade ilícita. Ela fica protegida. Ela fica protegida perante a sociedade. Olha, estão perseguindo aqui, sou agricultor, do agronegócio, quando não. São atividades diferentes. O sujeito está ali para roubar a terra da União, roubar a madeira da União e vender o mais rápido possível pelo maior preço que ele conseguir. Perfeito, delegado. Olha, as informações que o senhor presta são importantes e sua atuação também e da Polícia Federal. Vamos lembrar que a Polícia Federal continua lá operando na região, tem gente muito dedicada, não é fácil fazer uma investigação, eu estava lendo justamente os relatórios e acompanhando todo o trabalho da Polícia Federal na região. Tem coisas que demoram meses, 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 porque o crime vai se sofisticando também nesse processo. É sempre uma corrida do gato contra o rato. Então, elogiar realmente todo o trabalho feito pelo senhor, o trabalho pela Polícia Federal que continua sendo realizado e essas explicações e mostrando alternativas que é importante. Por isso que eu fiz questão de colocar essas questões ao senhor, de mostrar as alternativas tanto no campo legal como no campo econômico. Então, eu queria agradecer muito, muito o senhor a sua disposição. O senhor que é um delegado, um especialista, volto a destacar como doutorado, o senhor fez doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade. eu acho que o senhor tem de publicar a tese do senhor, é importante porque esse tipo de conhecimento tem de ser socializado e o senhor conseguiu combinar duas coisas, o estudo acadêmico e o conhecimento prático nesse trabalho de uma década na região. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição do amigo para qualquer outro esclarecimento. valeu, muito obrigado. Grande abraço.